Mostrando aqui 5 passos que vocês conseguem abrir e firmar qualquer azulão independente da situação desse azulão Ah, Johnny, o azulão correu, ah, Johnny, o azulão corrido de mão, o azulão corrido disso, o azulão... Então, família, fui desafiado. Como é que a gente faz? Se liga nesse comentário aí em cima. Amigo, tá desconfiado que eu não firmei aquele pássaro, que eu não abri. Como é que a gente faz nessa situação? Aceita esse desafio, rapaziada? O que a gente vai fazer? Eu vou estar adquirindo aí um azulão o mais parado possível. Eu quero o... Pra falar no popular, o azulão que mais buga que eu encontrar é o azulão que a gente vai estar adquirindo pra trazer pra vocês aqui na prática, beleza? A gente já abriu aqui no canal, acredito que cerca de 6 azulão pegando do zero, ok? O Sempareia, que é o meu azulão aqui, não foi um pássaro que eu peguei do zero. Eu tenho que ser bem honesto a falar, é um pássaro que eu já peguei cantando. Mas que firmou aqui em casa. Eu devido pra esse pássaro, eu firmei esse animal. Se tornou um galador aqui em casa, inclusive tem uma filha dele lá em casa. Mas assim, é o direito de cada um acreditar no que quer, né? Isso aí a gente não pode discutir. É direito meu acreditar no que eu quero, assim como é direito de vocês acreditar no que vocês querem. Mas como a gente tem um canal, como a gente passa conteúdo, como a gente passa vídeos aqui, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar procurando, eu até encontrei alguns, mas eu vi que seria muito fácil. Por quê? Porque são azulões que logo de primeira vista, assim que eu olhei, eu percebi que são azulões que estão sendo mal manejados. Não são azulão no popular ruim, beleza? São azulões que faltam detalhes. E eu não quero pegar azulão que falta detalhes pra mexer aqui, porque cerca de uma semana, duas semanas, com certeza eu iria firmar ele e ia ficar uma coisa muito chata. Então eu vou atrás até conseguir um azulão do zero, beleza? Eu quero do absoluto zero. Eu quero um azulão sem expectativa nenhum. Um azulão corrido, um azulão que faz muito tempo que estava parado. Inclusive se você quiser de repente me mandar, observação, tem que ser esses pais, tem que ser original. Tem que ser pássaro registrado. Eu não vou pegar pássaro sem RG pra estar fazendo desafio aqui, beleza? Porque segundo esse comentário, rapaziada, segundo esse comentário, o que que acontece? Pelo que deu pra mim entender, eu acredito que vocês também entenderam dessa forma, pegar um azulão brabo do zero. Cara, não tem como pegar um azulão brabo do absoluto zero de tudo, porque isso seria um pássaro da natureza. E como eu falei, eu sou contra, beleza? Meus pássaros são registrados. Indico pra vocês sempre, tá fazendo cadastro, tá criando conforme pede a lei, pra evitar problema, evitar constrangimentos, que é muito, cara, é muito constrangedor. E vamos chegar na sua porta. Vocês sabem que ele trata a gente já certo. Se a gente é humilhado pra caramba, você imagina a gente estando errado. Então eu sempre opto por estar com os pássaros registrados, igualmente aqui, eu vim da minha casa pra cá, pra achar a cara do meu amigo. Já pensou se eu sou parado na rua, se eu sou abordado, e estou com um pássaro irregular dentro do carro? Quer dizer, é problema. Um pássaro já registrado, antes da gente se identificar, antes de identificar o pássaro, antes de eu falar que é registrado, a gente já escuta algumas coisas. Agora vocês imaginam um pássaro sem RG. Eu não sei como é no estado de vocês, mas aqui no DF em torno é muito complicado a questão de aves sem registro, de aves irregulares, beleza? Então eu sempre propito e sempre indico pra vocês a criação de pássaros legalizados, pássaros de cativeiro, vai adquirir um pássaro, procura um criatório, procura um amigo que já tem uma criação, vai lá adquirir um filhote, vem aqui no canal, segue as dicas e cria um pássaro legalizado, tudo certinho, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vamos correr atrás, vamos estar adquirindo aí, se Deus quiser, um azulão, dica é... um azulão cispaz, porém um azulão sem jeito, um azulão que os ex-donos deles acharam que não tinha jeito, beleza? Eu vou correr atrás até eu conseguir, quando eu conseguir eu vou trazer aqui, vocês vão acompanhar do zero, passo a passo, eu vou passar pra vocês, mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer, e vou mostrar ele aberto, beleza? Porque aqui a gente fala e mostra, beleza? Como todos os azulão que chegou na minha mão, eu mostrei pra vocês como que eu abri, o que foi que eu fiz, e mostrei o resultado, beleza? Então aguardo o vídeo, rapaziada, deixa nos comentários o que você pensa a respeito disso, você tá ansioso, quer ver esse vídeo, quer que eu procure, me dá um ante, se de repente... Eu vou fazer o seguinte, rapaziada, se de repente vocês tiverem, algum de vocês tiver algum azulão registrado, tem muito tempo que esse azulão tá parado, você não tá dando conta de mexer com ele, Se caso for próximo aqui do DF, tipo em Goiânia, é... Nápoles, Minas, por aí, caso for perto, e a gente tiver como entrar no bom senso aí, pra que esse azulão chegue até mim, eu pego o desafio, beleza? E firmo esse azulão, e mostro pra todos vocês, como que a gente faz, como que se faz pra se ter um azulão 100% aberto, beleza? Esse aqui que tá na minha mão é o Sempareia, que está receio de muda, o azulão que está firmando de novo, beleza? Tava frio até um tempo desse, saiu de muda, tá voltando cantar, logo vamos voltar a tirar filhote com ele, e... Bora, rapaziada! Então, rapaziada, bora lá, não sei se a imagem vai ficar muito boa, a iluminação tá muito fraca aqui, mas vamos lá, vocês entenderam a situação aí, rapaziada? Esse camarada, como eu acabei de falar pra vocês, deixou um comentário, desconfiou que o pássaro não tava do zero, mas o que eu pude entender dele, não levei esse comentário como um comentário negativo, pelo contrário, eu achei muito bom esse comentário, é o ponto de vista do irmão, do nosso amigo, e a gente tem que respeitar sempre a opinião de cada um, né? Cada um tem opinião, cada um acredita naquilo que te convém, naquilo que acredita, e não tem nada errado nisso, eu acredito que todos nós, temos o direito de acreditar no que a gente quer, é o direito dele não acreditar, só que eu peguei o gancho aí, peguei o guicho dessa mensagem, pra trazer mais conteúdos pra vocês, e mostrar pra vocês, passo a passo, o que realmente é feito, para se conseguir resultados com azulão, para se conseguir abrir um azulão, beleza? Eu já falei diversos vídeos aqui, que não tem segredo, beleza? Basta fazer o básico bem feito, eu vou dar um exemplo pra vocês rapidinho, eu não tenho uma saúde legal, digamos, eu sou fumante, eu fumo, só que se eu quisesse ter uma saúde 100%, o que era que eu deveria fazer, isso é só um exemplo, beleza? É só um exemplo, não era fazer o básico? Johnny, para de fumar, toma mais água, faz exercício físico, dorme bem, exercita sua mente, o que é que tem de difícil, para o ser humano, ser um ser humano top, ser um ser humano, saudável, inteligente, nada, só basta fazer o básico, agora vamos trazer aqui, para o lado da ave, vocês acham mesmo, que é necessário, coisas de outro mundo, que é necessário, estratégias, que é necessário, não, para se firmar, para se abrir, qualquer animal, basta você fazer, o básico bem feito, basta você, ser um cara esforçado, ser um cara que ama, cuida da maneira certa, faz aquilo que tem que ser feito, e eu garanto para vocês, que o resultado ele vem, vocês estão entendendo, isso só foi um exemplo, mais ou menos, para vocês entenderem, eu vou trazer um vídeo aqui no canal, se caso você assistiu o vídeo, até aqui, não fazia parte da família, não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal, que eu vou trazer um vídeo para vocês, mostrando aqui, cinco passos, que vocês conseguem abrir, e firmar, qualquer azulão, independente da situação, desse azulão, ah, Johnny, o azulão correu, ah, Johnny, o azulão, é corrido de mão, o azulão é corrido disso, o azulão é brabo, o azulão, cara, eu vou passar para vocês aqui, cinco maneiras, cinco formas, que vocês tem, para afirmar, abrir, e firmar, qualquer azulão, eu vou passar primeiro um vídeo, apenas explicando para vocês, um vídeo teórico, e depois, eu vou trazer aqui, eu vou conseguir um azulão, para a gente entrar no desafio, e eu vou mostrar para vocês, na prática, tudo o que vocês vão ver, no próximo vídeo, beleza, então, se você está vendo esse vídeo, inscreva-se no canal, e, acompanhe os vídeos, fica ligado, ativa o sininho de notificações, porque vocês vão receber, o vídeo, com certeza, assim que eu trazer aqui no YouTube, o YouTube automaticamente, irá te notificar, que eu estou trazendo vídeo novo, então, você não vai perder, eu vou passar para vocês, as cinco, os cinco passos aí, para vocês conseguirem, abrir, e firmar qualquer azulão, independente, da situação, o qual ele esteja, beleza, então, estou esperando você, no próximo vídeo, fiquem todos com Deus, um grande abraço, e até o próximo, beleza, bora, 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 bora,